Olá, meus queridos! Espero que todos estejam bem. A saudade é grande, mas logo vamos superar essa pandemia e estaremos juntos novamente. Eu sou Luiz Felipe, da Oficina de Educação Ambiental aqui do Projeto Ama. E para finalizarmos o tema deste mês, sugiro que vocês reflitam sobre os aprendizados e identifiquem o que estão fazendo para tornar o mundo melhor. Já pararam para pensar o quanto é importante que valorizemos as nossas diferenças construindo a igualdade em nosso cotidiano? E para finalizar o nosso tema relacionado à igualdade, hoje vamos falar sobre inclusão social. Sabemos que a sociedade, de modo geral, está cada vez produzindo mais resíduos e boa parte deles são recicláveis. Estes recursos precisam ser reintroduzidos nos processos produtivos para que as cidades possam ser sustentáveis. Ao mesmo tempo, o poder público ainda não tem estrutura para introduzir a coleta seletiva e reciclar os nossos lixos. E nesse contexto, surgem os agentes ambientais que chamamos de catadores. Pesquisas mostram que 99% do material reciclável que chega à indústria está relacionado ao trabalho destes profissionais. Mas, infelizmente, os catadores sofrem muito com o preconceito e a exclusão social, pois eles sobrevivem das sobras da sociedade de consumo. O serviço prestado por essas pessoas é de extrema importância, visto que assim se reduzem os gastos da Prefeitura com a limpeza, diminui a demanda por recursos naturais, aumenta a vida útil dos aterros, além de gerar empregos nas cooperativas de reciclagem. O trabalho de catadora, para mim, é divino. Porque eu lido com o ser humano, eu lido com a exclusão social, eu lido com a miséria, eu lido com a fome, eu lido com a violência infantil, eu lido com abandonos, eu lido com descaso, eu lido com a morte sem recursos, eu lido com uma série de fatores que se não tiver alguém que dê o grito, sabe aquela coisa, se o pobre não dar o grito, ninguém escuta, né? E é isso que eu faço, né? É dar esse grito. No início, nós sofremos muito preconceito, né? E para eles, o catador não tem qualidade. É o homem do saco, o homem da carroça. E tinha o giz de bebida alcoólica e as tomas não davam valor para mim, sabe? É, achava como um mendigo, sabe? Às vezes tinha o que comer, às vezes não tinha, né? Catador de rua, ele sofre muito. Acumulava material em casa, durante a semana, para o final de semana vender para o ferro velho. Recebia 30 reais por essa semana, entendeu? Tirava daí o sustento dos meus filhos, dos meus seis filhos. Olha, eu tinha um sonho, que nem eu estou com 60 anos agora, né? Eu trabalhei, sempre trabalhei e nunca possuí nada, só vivia de aluguel. Hoje, com a graça de Deus, a cooperativa, eu tenho, consegui comprar um terreninho, construir uma casinha. É pequena, a família é grande, mas eu posso falar assim, é minha, eu bato no peito e falo, é meu. Eu consegui com sacrifício, muito sacrifício, mas estou dentro do que é meu. Hoje, eu não ganho o tanto que eu ganharia na empresa uma profissão minha, mas me encontrei. Me vê que hoje estou há 13 anos e estou feliz nesse papel que eu faço. Que infelizmente, na nossa categoria, ainda tem muitos catadores que estão no lixão. Se organizar em cooperativas e dar uma melhor qualidade de vida aos seus filhos, né? Ser tratados como seres humanos pelos empresários, pela sociedade, né? Isso é a maior conquista, a maior emoção que eu tenho hoje na minha vida. Ela é o principal na cadeia produtiva de todo o material reciclado. O Brasil hoje, ele é campeão mundial em reciclagem de alumínio, graças ao catador. Eu não troco essa profissão por nada desse mundo. Nada, nada. Eu entendo que assim, o trabalho do catador, ele é tão digno como um médico, como um enfermeiro, como uma advogada. Hoje, eu orgulho muito, muito grande saber que eu faço parte do movimento nacional dos catadores. Que nós somos alguém, porque a gente sozinha não somos nada. A gente no coletivo, a gente somos grandes. A nossa atividade de hoje é muito simples. Aposto que aí no seu bairro existem catadores. Então, pratique a solidariedade e doe o resíduo reciclável da sua casa a um deles. Nas aulas 9 e 10, eu ensinei vocês a separarem e classificarem os resíduos. Então, reveja esses vídeos e pratique a solidariedade com igualdade e respeito, contribuindo para a inclusão social desses agentes e para aprimorar o seu aprendizado. Tire fotos dos resíduos que você separou e me mande. Vou adorar ver que aprendeu direitinho. Ah, e se você perdeu alguma aula, entre no nosso portal. Procure a aula e assista. O mais importante para nós é a participação de vocês. Um abraço e até a próxima! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti